Então, esse trabalho que eu vou apresentar agora, ele é o início do meu trabalho de doutorado, que eu faço no programa de filosofia da UERJ, sobre orientação da professora Carla Vouchan, que é neurobióloga da UFRJ, ela coordena um laboratório de pesquisa de emoção. Então, exatamente, esse trabalho vem desde a minha pesquisa de iniciação científica, já comecei trabalhando a perto, mas estudava mais a relação com Spinoza mesmo, e Damásio, que é Antônio Damásio. No mestrado, acrescentei mais um autor, que é o Henri Aplan, que é um biofísico, mas sempre estudando afeto, um pouco da relação mente-corpo, basicamente isso. Agora, para o doutorado, eu resolvi, então, migrar mais para o ponto de vista mesmo da neurociência, com um estudo mais de outros autores relacionados à neurociência. Então, para isso, eu tive que fazer um panorama, levantar um panorama sobre o estudo das emoções. Esse está terrível, né? Mas, tudo bem. Só para ter uma ideia, o estudo das emoções é um estudo bastante amplo, bem extenso e longo, apesar de que eu tenho a impressão que a gente estuda emoção por um viés que é bem cognitivista, assim, a partir de alguns pressupostos, enfim. Mas o que a gente tem razoavelmente de novo, por hora, algumas pesquisas da neurociência, que estão apontando, então, basicamente três linhas dentro da neurociência, que estão apontando um trabalho que seria, tipo, mais comportamental, um outro mais ligado ao feedback somático e um outro mais, que eu acho que está mais fechado em cima do trabalho desse autor que eu vou apresentar para vocês, que é o Iac Pancet, que seria o nome da própria ideia dele, que é a neurociência afetiva. Então, assim, de todo esse panorama aqui, eu vou apresentar uma coisa que está aqui. Então, um professor Iac Pancet, ele é um autor que trabalha com animais, o estudo dele está mais voltado ao estudo dos mamíferos, de uma forma geral, assim, atualmente ele trabalha mais com os ratinhos, trabalha na Universidade do Estado de Washington, desenvolveu, basicamente, a pesquisa dele ao longo de 30 anos, que ele trabalhou na Bowling Green State, da Universidade, e, basicamente, ele lançou dois, o trabalho dele, basicamente, é com muitos artigos, artigos científicos, mas tem dois trabalhos principais, assim, que é o de 98, o Affective Neuroscience, Foundations of Human and Animal Emotions, E esse último, agora, de 2012, que é um pouco o que eu vou apresentar aqui com a outra autora, que é a Lucy Biva, The Archaeology of Mind, Neuroevolutionary Origins of Human Emotion. Eu gosto de apresentar o Iac Pancet mais por ele mesmo. Então, temos aqui, primeiro, uma citação desse último livro dele, que eu faço questão de ler inteira. To the best of our knowledge, the basic biological values, um conceito importante para a gente, of all mammalian brains, were built upon the same basic plan, laid out in consciousness-creating affective circuits, that are concentrated in subcortical regions, far below the neocortical thinking cap, neocortex, that is so highly developed in humans. Mental life would be impossible without this foundation. There, among the ancestral brain networks that we share with other mammals, a few ounces of brain tissue constitute the bedrock of our emotional lives, generating the many primal ways in which we can feel emotionally good or bad within ourselves. As we mature and learn about ourselves and the world in which we live, these systems provide a solid foundation for fundamental development. Daqui a pouquinho a gente vai pegar exatamente qual é o ponto, mas aqui ele já está associando uma ideia que é criação de sentimento ao mesmo tempo que criação de consciência, surgimento e emergência de consciência. Eu queria passar um videozinho muito rapidamente. O que é um dos sentimentos básicos que ele defende, mas eu só quero mostrar para vocês aqui. O que é um dos sentimentos básicos que ele defende, mas eu só quero mostrar para vocês. O que é um dos sentimentos básicos que ele defende, mas eu só quero mostrar para vocês. O que é um dos sentimentos básicos que ele... A brincadeira como sendo importante para o desenvolvimento do cérebro. A pesca foi uma pesquisa de pesquisa. Eu tinha um professor de pesquisa de pesquisa, Brian Knutson, ele queria saber se fosse uma pesquisa vocalizada. E eu disse que esses animais fazem todos os seus sonhos fora da nossa rígula, em alta frequência, chamada ultrassonica. Quando os ratos são filmados, o campo é full de pequenas churras. Nós estudamos esses churras por cinco anos. Quando eu acabei de acordar um dia e disse, talvez isso é engraçado, eu fui para o laboratório e disse, vamos lá tiquem os ratos. E eles tiquem os ratos. E esses ultrassonicos vêm, outrageously, os maiores níveis que nós jamais vimos. e disse, vamos lá tiquem os ratos novamente com outro animal. A mesma coisa. A terceira animal, 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 e se você entender essa circuidão de sua mente, você vai começar a ter uma ciência de joia. E, quando nós identificarmos a molecular pathway para joia, então, há bound to be medications que pode ser desenvolvida que trabalham muito diferente do present antidepressão, que podem just suppresses coisas. Eles podem reduzir a sensação de psicológica de dolor, mas podem não produzir a feeling. Depression actually blocks certain kinds of gene pathways, and other people have found that play increases these gene pathways. So it looks like depression and play are opposite sides of a coin. É isso. Bom, aqui a página dele na Universidade de Washington. Ele é um... Ele é um... Ele é estoniano, ele nasceu na Estônia e, bom, trabalha já nos Estados Unidos, já tem bastante tempo. Bom, então assim, a gente pode voltar um pouquinho, assim, para aquela perspectiva que eu tinha falado, né? A gente tem três perspectivas diferentes, até agora, com essa perspectiva cognitivista, um pouquinho, e essa outra vertente, que é a vertente que ele se insere, que é mais ligada à uma questão do afeto, à questão do sentimento, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Bom, essa de cunho mais cognitivista viria de William James e Carl Lange, que elaboraram separadamente uma teoria que diz que as emoções, na verdade, elas são respostas automáticas, desprovidas de afeto. Essas respostas somáticas, automáticas, alimentam as regiões cognitivas dos... Tem um erro aí. Cognitiva. E depois que ela... essas respostas são... acontecem, que elas são desencadeadas, mas haveria, então, uma leitura neocortical para essas respostas que estariam sendo processadas no início do subcortical. Então, essa... a teoria de William James e Carl Lange, ela é interpretada no meio da neurociência, até onde eu entendo, e a partir do ponto de vista também do próprio Panser, que é uma teoria de readout. É uma teoria, então, que leva em consideração que o feedback somático é bastante importante para ver produção de sentimento, que é um pouco até o que eu estava tentando no inglês terrível ontem conversar com o professor. Mas era exatamente isso, assim, qual é o ponto, exatamente? Até que ponto o feedback somático é tão importante para a produção do sentimento? E já esse autor, o Panser, ele não concorda muito, por exemplo, com a posição do Antônio Damásio nos seus três primeiros livros. Eu de Descartes, Mistério da Consciência, Em Busca de Spinoza. Damásio teve uma postura que foi separar bem emoção de sentimento. Emoção seria num plano mais das ações corporais, respostas fisiológicas, tudo num plano meio do corpo e sentimento, alguma coisa que seria relativa à mente. Isso aconteceu no erro de Descartes, no Ministério da Consciência teve uma suavizada. Quando ele voltou em busca de Spinoza, ele teve, então, essa divisão mais aprofundada. E também está horrível esse slide, mas mostra que nesse livro, que é o Mistério da Consciência, não, aqui é o Místico de Spinoza, ele faz uma linha divisória aqui, não está dando para ver, entre emoção e sentimento. Então, ele bota uma relação bem dualista. Ele até se diz dualista de aspectos, porque na verdade ele se considera um monista, Antônio Damásio, mas que não teria de outra maneira, senão, aspectos que se expressariam dessa substância única, e daí a relação que ele acha ter com Spinoza. Bom, mas de qualquer forma, quando ele chega no último livro dele, ele parece que dá uma modificada e aí ele começa a suavizar e acrescenta uma noção que ele mesmo fala no início do livro, que ele resolveu fazer esse livro, porque tinham coisas que não estavam bem trabalhadas e que ele teve muitas críticas em relação a essa postura, que parecia uma postura mais dualista do que, de fato, ele estava querendo apresentar. Então, ele diz, emoções são programas de ações complexos e, em grande medida, automatizados. Os sentimentos emocionais, por outro lado, são as percepções compostas daquilo que ocorre em nosso corpo e na nossa mente quando uma emoção está em curso. Mas cabe aqui uma ressalva, diz Damásio. As percepções que denominamos sentimentos emocionais contêm um ingrediente especial que corresponde aos sentimentos primordiais. Esses sentimentos baseiam-se na relação única entre o corpo e o cérebro, que privilegia a interocepção. Há outros aspectos do corpo sendo representados em sentimentos emocionais, obviamente, mas a interocepção domina o processo e é responsável pelo que designamos como o aspecto sentido dessas percepções. Então, você percebe que, mesmo ele tendo suavizado um pouco, mesmo no nível do corpo já surgem sentimentos, e quero dizer, o que eu falo com sentimentos? Emoção sentida? Algum tipo de sensiência? Ele ainda fala de percepções. É como se houvesse, então, uma instância cognitiva olhando para as emoções corpóreas. Então, a crítica à posição cognitivista, que é a postura de Pancep, é dizer que esse feedback corporal, que parece influenciar tanto na produção das emoções, principalmente dos sentimentos, não pode ser a fonte principal do sentimento. A justificativa, por exemplo, é a síndrome do encarceramento, que é um dano no tronco cerebral, um dano na espinha, num nível bastante alto, e que, em alguns casos, inclusive, as pessoas até conseguem se comunicar com o movimento dos olhos, né? Tem umas que nem conseguem se comunicar. Mas, talvez, esse fosse um grande argumento contra o feedback somático, porque essas pessoas apresentam. As pessoas que estão com elas o dia todo e todos os dias conseguem perceber e têm alguma relação, aí, de que elas apresentam emoções, elas se expressam emocionalmente. Bom, essa crítica às teorias de Wydaut, elas vêm já desde Walter Kennon, fisiologista... Puxa, tá ruim mesmo, né? Eu não tô enxergando nada, tá? O que enxerga mesmo? Eu enxergo pessimamente. E eu botei, claro, porque eu achei que ia ficar melhor, porque o fundo tava escuro, mas... Tudo bem. Então, um fisiologista que faleceu em 1945, e a ideia dele, né, é que a emoção é uma função intrínseca do cérebro. E as respostas autonômicas, elas são lentas, para que elas possam produzir todas as respostas relativas à emoção, que seriam comportamentais, fisiológicas, o próprio sentimento... E aí, sempre faço a ressalva, quando falo sentimento, eu falo do aspecto do sentido, né? E uma outra, um outro autor importante também, para essa corrente... Essa corrente, na verdade, ela remonta a Darwin. Muitos, inclusive, falam que o Iac Pancep é um novo Darwin, porque ele estuda mais expressão em animais, enfim... Mas o Paul McLean, por exemplo, né, que foi um médico, faleceu agora em 2007, né, há pouco tempo. E a ideia dele é que o cérebro foi constituído na evolução em camadas, né, camadas sobrepostas. A gente teria uma camada mais básica, inicial, que seria a proto-reptiliana, onde se percebe, então, algumas respostas mais ligadas à busca de alimentação, exploração, agressividade, dominação e sexo. A paleomamífera, que seria uma camada um pouco mais intermediária, que a gente associa aí ao sistema límbico, daí vem, né, a ideia do sistema límbico com ele. São as emoções primárias sociais. No nível mais alto, né, seria o nível do neocórtex, a neomamífera, que seriam os processos cognitivos superiores, então. Então, esses dois autores aí, junto com o PANCEP, então, é o próprio McLean, no final da vida dele, eles parece que se aproximaram bastante, ele migrou o estudo, McLean migrou o estudo pra neurociência e se aproximou bastante de PANCEP. Bom, aí um pouquinho só da anatomia, eu acho que não cabe aqui a gente entrar tão minuciosamente, mas a gente está falando de respostas, reações, mecanismos que acontecem na linha mediana, né, do cérebro, ventral, né, mais interno, né, Pag, hipotálamo, tálamo medial, amígdala, enfim, o sistema límbico, sim. Bom, que beleza. Vamos aos afetos, então. O principal da história toda é que ele diz que nós temos, nós nascemos, então, com um conjunto de afetos primitivos, que num nível primário, esses afetos, eles são Seeking, Rage, Fear, Lust, Care, Panic e Play. Esses afetos nos dariam já a possibilidade de sobrevivência já nos primeiros anos de vida, né, Seeking, esse entusiasmo, essa curiosidade com a vida, né, um pouco aquele jeitinho ali do ratinho, né, de sair buscando, explorando tudo. Rage, a possibilidade da gente enfrentar um predador, a gente. Fear, também sentimento primordial, inato. Lust, né, a experiência sexual, a exploração sexual para a preservação da espécie, o acasalamento. O Care, que é a possibilidade de cuidado, né, cuidado tanto de nutrição quanto afetivo, né, e aí tem um estudo fantástico com a neuroquímica. Todos esses sistemas, inclusive, eles têm uma neuroquímica envolvida, né. No caso do Care, a gente vê aí os estudos com a ocitocina, que são estudos bem interessantes. Panic e Grief seria o aspecto do, é uma espécie de uma tristeza pela separação, né, o estresse da separação. E o Play, que é a brincadeira social, que tem um pouco a ver com o que aqueles ratinhos estão fazendo, né, Rung and Tumble, que ele fala, né, brincar de rolar, de passar por cima, enfim. Esses afetos seriam afetos primitivos, eles surgem num livro subcortical e são sentimentos, afetos sentidos. O que ele está afirmando é, a gente não precisa de feedback somático para isso, a gente nasce com essas possibilidades. A gente desenvolve, sem dúvida, a gente desenvolve com a aprendizagem. A gente vai adicionando respostas menos, mais diversas e as nossas respostas ficando cada vez menos estereotipadas. Mas a gente nasce com esse conjunto aí de sete sistemas afetivos. Bom, para aqui... é isso. Obrigada. Ele chega a falar um pouco disso, mas nesse caso, ele vai pela saída do self, ele fala do surgimento de um core self, e esse core self já seria num nível mais básico, mais baixo cerebral do que querem outros autores. Então, ele percebe que esse sentimento primordial, ele é um nível muito, muito básico de sensiência. O Inhera Sábia é muito curioso porque ele fala em conscious, ele fala que esse primeiro sentimento é conscious, mas não é awareness, eu fico tentando evitar traduzir, porque quando a gente traduz faz mais confusão ainda, mas ele diz que tem um nível de consciência, é óbvio que não é a nossa consciência terciária, não é self-conscious, mas é um nível de consciência em que a gente é capaz de sentir, de sentir, é óbvio que é muito básico, esses sete sistemas afetivos não são afetos que a gente tem toda hora na nossa vida, não é isso, porque a gente está num nível social de desenvolvimento que a gente teria afetos a partir desses sistemas básicos, mas ele trabalha pela saída do core, core self. E ele surgiria quando, na escala evolutiva? Acho que o quê? O core self surgiria quando? Ah, boa pergunta. Bom, senhor Osvaldo, eu acho o seguinte, ele fala até em répteis, né? Ele fala de répteis, mas é, tanto que quando ele fala sobre esses sete sistemas, aqueles três primeiros, Seeking, Rage, Fear, ele diz que são sistemas afetivos reptilianos. Então, para ele, ali já tem, né? Porque o manifesto lá dos, sabe aquele manifesto de Cambridge lá, que ele assina? Ah, eles mencionam peixes e até porros, né? Tá ganhando. Pouro, né? Pouro, né? Mas eu vou fazer o trabalho de casa, então, é isso, eu vou fazer o trabalho de casa. Então, Mônica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, quer dizer, esses sentimentos dos afetos, né, motivos que você colocou, eles não sofrem a ação de níveis superiores positivos, né? Ou sófrem. Sófrem. Por sófrem. Eles podem sofrer por controle, regulação. Mas eles não exercem no nível mais básico. O nível superior não seria capaz de produzir esse nível de sistema negativo. Agora eles podem, de alguma forma, regular. Regular, né? Mas isso não seria já, quer dizer, na verdade, isso seria um nível de interação e pode haver diferenciação superior. Pode haver diferenciação. Isso é uma boa pergunta, porque ele fala de um core self que seria um core self anoético. E com o desenvolvimento individual, a pessoa conseguiria uma consciência, um eu self hidrográfico, é um único que, enfim, a gente tem as normas homologias, né, como os normíferos, mas esse self, né, assim, o desenvolvimento, ele é um único, porque as nossas relações comuns são únicas, né? A nossa história, o geográfico, a unidade é a possibilidade. Não. Você está pensando a questão da penetrabilidade, né? A.. A... A pronunciabilidade cognitiva, né? É. É. O que eu acho que é diferente, eu vou falar do, no outro lado, do Dr. 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 Ele discrimina esses afetos, afetos sensórios, afetos homoestáticos, afetos emocionais. Esses afetos que eu tenho aqui são afetos emocionais. Mas no caso do Rastopoulos, ele talvez estivesse falando, dialogando com esses afetos só sensórios. Mas o Rastopoulos diz que tem um nível na visão que não é penetrado orientalmente. E esse caso aí, o que teriam esses afetos? Ah, eu acho que nesse caso aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, pessoal, a emoção é normal. A percepção não vem antes de isso não. Não, eu sei. Eu digo assim, no caso, para vocês, quer dizer, por enquanto, essas coisas seriam penetradas. Eu acho que eles compõem, inclusive, eu gosto muito também da forma com que o Rastopoulos, quando a pessoa se fala, e as emoções acabam fazendo uma espécie de um panorama, fazendo uma espécie de um óculos, a nossa possibilidade de olhar o mundo. Então, eu acho que, inclusive, isso é bastante problemático, mas a nossa crença, ela é construída a partir de uma maneira como isso é muito. As experiências são, parecem, fundamentadas mais basicamente ainda nesse aparato que a gente nasce. É óbvio que a gente vai transformar outras coisas em relação ao mundo. Mas esse primeiro plano, muita coisa, e o primeiro plano e os primeiros momentos da nossa vida. Porque toda a neuroquímica envolvida aí, também vai ser bastante importante. A gente tem muita coisa para falar. Mônica, parabéns pela tua apresentação. É uma questão mais para te ouvir, assim, qual é a tua percepção em relação à questão do entendimento, dos sentimentos na filosofia atual? Como é que tu percebe essa questão? Sentimentos ou emoções? Eu acho que é bem difícil, né? Assim, a gente, quando a gente está aí, a gente está agora. O da época, 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 o da época. Mas, agora, o que a gente está percebendo? Muitos institutos, grupos surgiram de vários lugares que estão estudando a atenção de uma maneira intensificada. O que a gente trabalha é, enfim, um poderitero na Europa, que eu acho que são as três possíveis no Brasil. Porque eu sou bem no Brasil e eu sou bem no Brasil. Eu sou bem no Brasil e eu sou bem no Brasil. Tem pessoas interessantes de um trabalho muito... Eu sou muito de souda, uma pessoa de souda. O Paul Rippitt, que é um rapaz, que eu vou falar de novo, mora lá na Austrália, no Chile. Eu não sei se o professor Barry Smith tem alguma atenção de cultura lá dentro do centro de estudos, mas estão aparecendo algumas iniciativas de estudar a emoção de uma forma mais objetiva. Tem o pessoal lá da Wiosma Group, na Alemanha, que é animal emocional, que eles estudam sentimentos existenciales. Tem o pessoal de Megan Gray, de Berlin, que é o de Jesse Queens, que é um outro nome importante, da de Nova York, que vai passar três anos, o Arcanes vai estar em 17 anos. Tem muita gente começando a falar disso. Às vezes, quando a gente mergulha no assunto, dá a impressão que a gente vai falar, ah, não, eu estou falando sobre isso. Eu percebo, não. Na verdade, a gente está muito nisso. Acho que tem uma resistência muito grande, né, que encarar essa... que você tem. Muito bom. Obrigada.